A qualidade que me chamou basicamente a atenção foi isso. É um jogador que este ano ao exibir-se na nossa segunda liga tem demonstrado qualidades que nós achamos serem suficientes para vir a este espaço. Dentro disso, aproveitando também a oportunidade, porque as oportunidades também surgem na questão do Ruben. É uma janela, é uma oportunidade para um outro jogador, neste caso o Stefan, que provavelmente irá ter mais gente a olhar para ele com outros olhos. É das coisas positivas que retiramos.